Surgida em 2004, iniciativa lançada pelas Nações Unidas, a ESG nasceu para propagar nas empresas princípios de direitos humanos, meio ambiente e anticorrupção, entre outros. No programa de hoje vamos falar sobre ESG em Santa Catarina e conhecer exemplos como o do Centro de Inovação de Blumenau, que há um ano criou um projeto nesta área. A sigla se tornou o mais presente, está no dia a dia de muitas organizações e ganha cada vez mais importância. Estamos falando da ESG, ou aí na sua tradução, meio ambiente, social e governança. Mas afinal, o que são esses valores e por que são tão importantes para definir uma empresa, um negócio? É o que vamos conhecer no programa Santa Inovação. E para essa conversa sobre esse tema, a gente recebe de maneira remota o Tiago Miller, ele que é idealizador do núcleo de ESG no Centro de Inovação de Blumenau, também advogado e empreendedor. Tiago, seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Muito obrigado, Felipe, é um prazer estar aqui com você. Bacana. E também o Rafael Lessa, que também é idealizador do núcleo ESG ali em Blumenau, é engenheiro florestal com mestrado na área, além também de ser empreendedor. Rafael, muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. É um prazer estar aqui também. Vamos lá, Rafael. Vou começar contigo, então. O Tiago pode complementar. Afinal, para quem está nos acompanhando aqui pela TVA, o que é ESG na teoria e na prática, ou seja, como transpor para o dia a dia nas organizações? ESG é uma sigla, como você mesmo conhece, Relânguez, trouxe. É uma sigla que nasce, é descrita em 2004, mas muito antes disso, ela já é tratada como tripé da sustentabilidade, que vai tratar de como a gente vai viver nesse planeta, se a gente pensar sobre nós mesmos, mas no meio corporativo é como a gente está pensando, como a gente vai trabalhar, desenvolver os nossos negócios, cuidando do meio ambiente, pensando nas pessoas e garantindo a sustentabilidade, o crescimento, a evolução das nossas corporações. Eu sou do ramo da engenharia florestal e a gente atua muito forte nisso há muitos anos dentro das certificações, mas uma primeira grande mensagem é que ESG não é certificação, ESG é cultura, ESG é trazer para dentro de nós mesmos e das nossas empresas uma mudança para garantir a sustentabilidade, não só da empresa, mas das pessoas e do planeta. Que bacana. Tiago, então antes de qualquer coisa, você tem que entender, né Tiago? Entender para que funciona, né? Exatamente. E nesse ponto, o que o Rafael disse é muito importante, é uma questão de cultura, muito importante, muito forte. Não é aquilo que a gente costuma ver do marketing, apenas do falar. Isso tem que ser práticas do dia a dia que cada um dentro de uma organização, e a gente transpõe isso, leva para a nossa vida pessoal, realizam relativas à questão da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade das pessoas, né? Hoje se fala já muito na saúde mental, de quem está numa empresa, de como é que a gente lida com outras questões sociais muito aparentes, como divorciar, de inclusão e outros tantos assuntos. E claro, a gente tem que falar em governança, porque quando a gente fala governança não é só a questão da conduta, né? Da anticorrupção, de como é que a gente se comporta frente a esse tipo de situação, mas principalmente a sustentabilidade econômica, porque as empresas, os negócios, eles têm um papel indispensável em gerar riqueza, em gerar distribuição de riqueza. Mas a gente tem que pensar isso de forma muito mais ampla, pensando em horizontes temporais maiores, né? Médio e longo prazo, não só no curto. E como gerar essa sustentabilidade econômica e dividir essa prosperidade de forma mais equivalente, de forma que as coisas gerem impactos mais positivos. Bacana. Mas assim, Tiago, ESG é apenas, como o Rafael falou ali, uma sigla que de alguns anos para cá vem tendo uma crescente e sendo mais utilizada, mas essas práticas que ambos citaram na abertura desse programa já eram, em algumas organizações, enraizadas, só não tinha uma nomenclatura, né? Eu acho que é importante dar também essa nomenclatura até para que tenha ali roteiros manuais a se seguir, né? Para que possa, como você mesmo citou, enraizar nas organizações essas condutas, certo? Exato. O legal do ESG é justamente isso. Grande parte das organizações já tem muitas dessas práticas. Com o ESG não é coisa de empresa grande, toda empresa pode, deve fazê-lo, até as pequenas. Não é coisa que precisa ser complexa demais. Existem diversas práticas, desde o ambiental, seja a separação, nos mais básicos, até a forma como você gera a sua energia, às vezes pegando de uma cooperativa de energia elétrica solar, práticas pequenas que você já tem e que elas já podem contar para esse demonstrativo, para esse seu compromisso, né? Como você trata as pessoas dentro do seu negócio. Muitas vezes a maior parte das empresas já tem grandes práticas de como tornar esse dia-a-dia e esse ambiente melhor, de como dividir melhor os resultados do negócio, de como elas lidam com essas pessoas dentro e fora da empresa, né? Que são práticas que a gente diz, né? Não é massacrar um fornecedor, mas vamos desenvolver ele, vamos trabalhar junto com ele. Então, essas práticas já existem muitas vezes e é interessante a gente parar para prestar atenção nelas e demonstrar esse compromisso que as organizações têm já e elevar eles, né? E sempre adiantando, porque o ESG, ele não tem um começo, meio e fim. Ele não tem um fim. Você tem já práticas, você tem que entender elas e dali para frente você vai sempre crescendo dentro delas. Beleza. E Rafael, em Blumenau, em Blumenau aí vocês iniciaram um ano um projeto aí no Centro de Inovação, né? É que todas essas práticas aí, elas durante um período foram implementadas, é feito um estudo em cima dela, é algo que futuramente aí vai evoluir para novas ações também, né? Exatamente. Tudo surgiu de uma máxima que nós sempre aplicamos e que a gente traz das corporações que nós estamos trabalhando, que é que não existe inovação sem sustentabilidade. E a partir dessa frase, eu e o Tiago nos conectamos, que nós somos parceiros também de negócios na área de atuação dele e nós na nossa empresa, buscando entender como a gente poderia fazer com que esse tema, que é tão relevante, pudesse fazer parte e ser algo pioneiro dentro do campo da inovação e da tecnologia através do Centro de Inovação. Então, em 2020, quando o prédio foi inaugurado, nós começamos uma discussão dizendo, nos perguntando como a gente pode puxar esse tema e fazer com que as empresas que estão desenvolvendo tecnologia e inovação começassem a transversalizar a sustentabilidade nos seus negócios e fazer com que as práticas que eles já desenvolviam fossem aprimoradas e trazer novas formas de pensar o próprio negócio, fazendo com que sempre que se inovasse, sempre que se trouxesse uma ferramenta nova para o mercado, ela fosse para dar um impacto no social, no ambiental ou melhoria da governança das empresas. E foi assim que a gente criou um evento chamado Conexão ESG, que acontece com recorrência mensal, com esse intuito, de atrair as empresas e os seus colaboradores para que eles tragam as suas demandas, as suas dores e as suas boas práticas, para que houvesse sempre um aprendizado com palestrantes e principalmente uma troca, porque a partir dessa troca entre todos os stakeholders do ecossistema, que o ecossistema vai evoluir nesse tema. E essa é a grande finalidade desse evento recorrente que nós realizamos aqui através do Núcleo Conexão ESG. Além desse evento recorrente, toda essa experiência também, vocês já podem adiantar para a gente que tem uma novidade aí mais para o final do ano também, que vai surgir de toda essa experiência aí em termos de ESG. É o Summit Vale Europeu, é isso que está para surgir aí? Isso, em novembro desse ano, no final desse nosso segundo semestre, nós vamos aí trazer um evento de maiores proporções para a gente realmente trazer de forma muito mais profunda e ao mesmo tempo muito mais ampla esse assunto. Como o Rafael estava falando, é uma caminhada aí desde o início do ano passado, que nós viemos construindo essas relações com empresas de todos os portos que você imaginar, desde empresas de capital aberto aqui da região, grandes grupos metalúrgicos, até empresas de tecnologia, ou micro e pequenas empresas, e seus líderes e seus funcionários participando nessas trocas de forma muito produtiva. Falando desde diversidade, falando sobre litígio climático e o impacto das empresas no clima, falando sobre diversas práticas e trocando muita informação. Inclusive, nós tivemos um evento agora recente para comemorar o humano do Conexão ESG. Nós conseguimos trazer mais de 100 pessoas para esse evento de empresas de toda a região. E a gente pôde demonstrar que nesse um ano já são mais de 35 horas de trocas e de conteúdos. Nós impactamos mais de 100 organizações. São mais de 200 pessoas diretamente impactadas por essas ações. E nada melhor para continuar, para evoluir, como é o próprio ESG, do que a gente fazer esse evento, o Summit Vale Europeu, agora no final do ano, com nomes, inclusive, internacionais, para trazer esse assunto de forma ainda mais marcante. E, claro, transformar aqui Santa Catarina como ela sempre costuma ser pioneira em discussões com impactos tão grandes dentro da nossa sociedade. Verdade, verdade. E eu quero complementar dizendo que, trazendo as datas já, porque nós já temos datas definidas, dia 21 e 22 de novembro, em Blumenau. ele é um evento que é o Summit Vale Europeu, mas ele é um evento que quer trazer a transversalidade da sustentabilidade para o empreendedorismo, para a inovação e para a tecnologia. E ele é um evento para o Brasil. Ele é um evento que quer unir todos os centros de inovação de Santa Catarina, porque a gente quer muito e é um desejo da Conexão ESG transformar esse modelo de Conexão ESG como uma pedra, uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de cada um dos centros de inovação e do ecossistema de inovação de Santa Catarina. Como o Tiago trouxe, nós somos pioneiros como Estado e nós queremos que os nossos centros de inovação sejam pioneiros em falar de ESG dentro desses ambientes, dentro desse ecossistema. Bacana. Falando mais da região aí, Tiago, como é que vocês perceberam essa necessidade, até porque na região aí, digamos que é o berço industrial aqui do Estado. Então, como você falou na sua resposta anterior ali, trouxe também essa questão da implementação, da governança, da questão social, da diversidade e tudo mais, mas a indústria, ela tem as suas peculiaridades. Como é que vocês identificaram essa necessidade aí na região? Bom, essa é uma necessidade até de quando a gente entende as nossas cadeias econômicas, o ESG traz muito essa visão de trabalhar em grandes conjuntos, com todas as partes interessadas, de ver esse sistema complexo que a gente vive. E dentro disso, e dentro dos trabalhos até das parcerias e tudo que a gente já tem construído, o Rafael e a Exlan, a gente do nosso escritório, a KMFAO, e os nossos parceiros, a gente começou a sentir que realmente isso que muito do exterior já é muito mais consolidado, isso vem trazendo resultados muito importantes. e nós começamos a identificar que realmente as nossas empresas muitas vezes elas esbarram, seja numa fonte de financiamento, seja no fechamento de um negócio, que já começa a exigir que se demonstre essas práticas, que se leve isso de forma mais estruturada. E quando a gente começa a identificar isso, a gente tente ver, enxerga a necessidade de trazer essa discussão para um grupo maior, para um grupo amplo, com abertura para todo mundo, para que as pessoas entendam isso e comecem a praticar isso no dia a dia, mesmo que sejam a pequenos passos, mas que isso seja implementado diariamente e vá crescendo para que as organizações não percam oportunidades, para que as organizações tenham crescimentos e sejam sustentáveis e capazes de se manter no tempo, porque a gente sabe que a gente vive um ambiente econômico que muitas vezes passa por populações, por grandes desafios, e se você traz essas práticas, a sua capacidade de resistir a esses desafios é maior e você constrói, você produz mais prosperidade para o seu ambiente. Então, a gente notou essas dificuldades e não, a gente tem que agir, nós temos o conhecimento, nós temos uma rede, uma indústria forte que tem sim, apesar de todos os desafios, é uma indústria que foca muito em como ir adiante, em como enxergar o mundo daqui para frente, eu acho que é por isso que em Santa Catarina tem a expressão econômica que tem, as nossas indústrias, as nossas empresas de forma geral têm esse viés e a gente só precisava fazer essa conexão, conectar os pontos, conectar essas pessoas para trazer o assunto de forma mais estruturada. E uma das alegrias que nós tivemos é que ao longo desse período de um ano, até um pouco mais de um ano, nós tivemos muitas empresas catarinenses que serviram de cases, mostrando que tem grandes empresas que já estão ligadas ao mercado internacional, principalmente, que nos deram a oportunidade de se vincular à conexão ESG, apresentar os seus cases e dar como exemplo para as outras empresas para que essa troca, que é a parte mais rica desse momento, poder acontecer. Então, isso nos orgulha bastante de ter tantos bons exemplos de Santa Catarina. Esse network que só faz crescer cada vez mais e implementar. A gente vai dar uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação, a gente volta no próximo bloco para continuar esse papo sobre ESG. A gente está conversando com os idealizadores do núcleo ESG do Centro de Formação de Inovação de Blumenau, Centro de Inovação de Blumenau. A gente volta já já aqui no Santa Inovação pela TVA, não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação, recebendo hoje aqui de maneira remota os idealizadores do núcleo de ESG do Centro de Inovação de Blumenau. É o Tiago Miller e o Rafael Lessa que conversam com a gente e a gente estava falando no bloco anterior aqui da importância do network, das empresas, trazerem esse tema. E quando a gente fala em ESG, no passado a gente ligava muito ao social e ao ambiental. Mas a gente desmembrando um pouco isso daí, né Rafael? Nessa questão do social também, entra aí a questão de inclusão, de cotas, de diversidade também, que são assuntos que estão em voga, mas às vezes quando a gente olha a sigla isolada ESG, parece que são coisas dissociadas. E não, né? Não, exatamente. A gente gosta de dizer sempre que as empresas elas são feitas por pessoas e ou a gente olha direito para as pessoas e olha como o trabalho vai ser no futuro, senão a gente não vai conseguir atrair e principalmente garantir com que essas pessoas se desenvolvam, se apaixonem pelo trabalho e fiquem nos seus postos de trabalho. As novas gerações são muito mais atentas ao trabalho, à forma, à interação entre as pessoas, a esses temas, são muito mais sensíveis e o grande papel da indústria é de incluir. É um papel onde ela pode gerar empregos, gerar qualidade de vida, distribuir essa renda e fazer com que essas barreiras sejam reduzidas, principalmente derrubadas. Eu acho que tudo isso passa pela governança, a governança é fundamental e principalmente esse tema ele tem que ser de topo, ele tem que estar lá em cima, dentro, na cabeça dos diretores, na cabeça do quadro societário, porque se o Conselho tem isso como fundamento, todas as tomadas e decisões, principalmente relacionadas às pessoas, vão ser diferentes e vão ser cada dia melhores. Bacana falar também, né, Tiago? Desculpa te interromper, mas só para continuar nesse tema aí. Por exemplo, vamos falar de PCDs, pessoas com deficiência. Algumas empresas, principalmente as grandes empresas ou indústrias que têm bastante colaborador, número de colaboradores grandes, existe uma lei de um percentual mínimo, né? Mas mais do que uma obrigação de cumprir uma lei, isso tem que estar enraizado e tem que ser uma cultura de inclusão real e não apenas de cumprimento de lei, né, Tiago? Com certeza. O ESG, a base dele é justamente essa questão. O que é lei, o que é regulamentação, você já deveria ter feito, isso já é a sua base, você não é um extra, é dali para frente. A lei já te diz que você deve privilegiar, você deve ter dentro do seu grupo de trabalhadores e colaboradores as pessoas com deficiência, mas quando a gente fala em ESG, não é ter elas lá, é que elas de fato possam desempenhar funções, não é só para elas fazerem um número, é para você trazer justamente essa questão da dignidade, da satisfação de elas terem um posto onde elas podem desenvolver de fato aquela função, se desenvolver com pessoas e fazer parte da contribuição da construção desse objeto que é a empresa. Então, quando a gente fala em inclusão dessas pessoas, quando a gente fala, por exemplo, em inclusão física, não é só fazer uma rampa ou só fazer, você tem todo um conjunto de práticas e ações e modificações que você tem que ter para que ela desempenhe aquilo, quando a gente fala de mobilidade. E quando a gente fala de inclusão digital, você tem que ter ferramentas para que os programas de computador, os documentos, possam se adequar aquelas pessoas que precisam trabalhar com aquela ferramenta digital. E você tem hoje essas ferramentas, que adaptam textos para pessoas que têm TDAH, que adaptam textos para pessoas, textos, e-mails, vídeos para pessoas que têm baixa acuidade visual. Então, não é só trazer essas pessoas para dentro da sua organização, é de fato fazer com que elas desempenhem esse papel realmente, elas se sintam incluídas nesse processo e mais, depois você ainda tem que fazer as práticas para que os processos de promoção, para que os processos de trânsito na carreira da empresa sejam equilibrados entre todas essas pessoas que têm as necessidades especiais e aquelas que não têm e como isso traz esse equilíbrio. A questão da saúde mental impacta muito. Então, essas práticas são indispensáveis. E aí, eu vou ser obrigado a ecoar aqui, a repetir o que o Rafael falou, a governança nesse ponto, ela é indispensável. Se as lideranças não têm isso como realidade, tudo abaixo disso vai morrer muito rápido ou vai virar o que a gente chama de e vai virar greenwashing como a gente chama. É só para dizer que tem, mas a gente não faz. A liderança, ela tem que inspirar, ela tem que ter isso no dia a dia dela e ela tem que refletir isso. Ela tem que ter essa transparência de entender que ela vai ter desafios ao fazer isso, mas ela tem que abraçar esses desafios e mesmo porque hoje você tem aí exaustivos estudos que demonstram que as empresas que levam o SG a sério têm crescimentos reais em médio e longo prazo muito superiores às empresas que não praticam de verdade. Então, assim, é um ganho coletivo muito grande para ele ser deixado de lado. Exato. E uma coisa que a gente tinha e as pessoas nas empresas estão acostumadas é eu tenho uma certificação e quando a gente fala em SG não é uma questão de ter ESG, é questão de ser ESG. Isso é uma discussão plena e contínua e em evolução dentro da empresa em todos os setores. Não adianta nada um selinho no site ou um quadrinho pendurado na parede se na prática não acontece. Sem contar isso tem um impacto muito grande hoje. Nós vivemos no mundo onde o escrutínio pelas redes sociais o acesso à informação é muito grande e isso é uma força se você souber trabalhar isso. Mas se você fizer o contrário dizer que você tem algo e não ter rapidamente isso vai se tornar um grande problema de reputação você vai perder mercado vai perder cliente vai perder funcionário então hoje mais do que nunca ser ter a intenção real de ser é indispensável. Bacana. Rafael, você se toma uma frase que eu até anotei aqui na minha fichinha no bloco anterior que eu achei interessante eu gostaria de trazer ela de novo aqui para a nossa discussão não existe inovação sem sustentabilidade foi o que você citou no bloco anterior até foi numa conversa entre vocês dois durante a concepção de todo esse projeto as empresas de inovação de Blumenau têm aceitado bem essa questão na participação e como é que funciona já esticando a minha pergunta aqui nos outros centros de inovações do Estado vocês já se tornaram referência estão passando esse conhecimento também é para frente? Muito legal essa frase ela é muito importante realmente ela é uma frase utilizada dentro de um distrito de tecnologia que é referência em ESG em Trento no qual nós fazemos parte como empresa na instituição lá chama-se Distrito Tecnológico Abtec em Trento e essa frase é a frase chave de todo esse processo por quê? você está aqui a gente fala sempre do impacto nós estamos aqui gerando algum impacto deixando a nossa pegada no planeta a partir disso nada que a gente faça dentro dos nossos negócios deveria ser pensado em gerar impacto em sim minimizar impacto então normalmente e a gente procura sempre promover isso nas empresas no qual a gente se conecta e se conecta aqui com o núcleo é em fazer essa análise olhar para o próprio negócio e dizer estou pactando estou melhorando a vida das pessoas eu estou melhorando o uso dos recursos eu estou fazendo com que essa empresa cresça de forma inteligente sustentável sim se isso sim e se eu estou nesse caminho eu estou fazendo causando inovação gerando inovação sem com sustentabilidade a gente vem se conectando com muitas empresas e a gente até o centro de inovação de Chapecó a gente teve uma visita recente lá falando de como criar como desenvolver isso nós temos parceiros lá já nós tivemos uma reunião também em Florianópolis porque o que a gente quer é que dentro dos princípios e metas dos distritos de inovação dos centros de inovação de Santa Catarina esse tema seja transversal que todas as tomadas de decisões e todos os planejamentos sejam discutidos através desse tema e a criação de núcleos para conversar sobre o tema sustentabilidade é muito importante e a gente tem visto em todos com que a gente vem conversando muito ávidos a entender como fazer e como começar para botar essa pauta dentro das discussões do desenvolvimento dos ecossistemas em cada uma das regiões e essa questão da inovação não poder se separar da sustentabilidade é um dos grandes paradigmas que a gente tem tentado trazer eu acho que vale a pena reforçar o que o Rafael falou se você cria inovação se você não pensa nos impactos ainda mais numa época em que a gente tem claramente os efeitos já de várias décadas onde a inovação o desenvolvimento não foi pensado nessa forma tão ampla da sustentabilidade e nós já estamos pagando alguns preços muito altos por isso e daqui para frente não é mais palpável não existe mais a possibilidade de se pensar em ir adiante em desenvolver a economia desenvolver as pessoas se a gente não pensar nesses impactos não pensar na sustentabilidade nosso planeta já não está mais aguentando nós enquanto espécie enquanto civilização estamos aí vendo os efeitos diariamente dessa irresponsabilidade digamos assim dessa falta de às vezes até não tinha ainda uma consciência tão clara sobre isso e agora a gente não pode mais fechar os olhos para isso se a gente inova a gente tem que inovar pensando no impacto que a gente causa e minimizar ou neutralizar os impactos negativos mas muito além disso como é que nós podemos criar inovação que gere impactos positivos reais e que avance a sociedade como um todo tanto economicamente quanto socialmente e do ponto de vista ambiental para que a gente possa ter um futuro e quero convidar vocês e a quem está em casa também a acompanhar o comentário de Jorge Dousan que sempre participa aqui no programa Santa Inovação enriquecendo aí sobre o tema e é claro hoje ele vai trazer sobre o tema que abordamos no programa de hoje e é com você Jorge Dousan o tema de hoje me faz refletir sobre o papel da tecnologia como um apoio para a boa gestão inclusive para estratégias voltadas a ESG ESG é uma sigla em inglês que aproxima questões ambientais sociais e de governança corporativa a tecnologia tem se mostrado uma poderosa aliada para empresas que buscam incorporar princípios ESG em suas estratégias vamos começar pelo E se refere às questões ambientais a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na criação de soluções sustentáveis por exemplo a internet das coisas que permite monitorar o consumo de energia em tempo real identificando desperdícios e direcionando informações para a implementação de medidas de eficiência energética além disso a inteligência artificial é uma análise de dados que tem ajudado a otimizar processos produtivos reduzindo o impacto ambiental das empresas no que diz respeito ao S a tecnologia tem promovido a inclusão social e a diversidade plataformas digitais tem facilitado o acesso a serviços financeiros educação e saúde para populações em áreas remotas ou desfavorecidas além disso a tecnologia tem possibilitado a criação de ambientes de trabalho mais inclusivos eliminando barreiras e promovendo a diversidade e a igualdade de oportunidades por fim o G de ESG refere-se a governança corporativa a tecnologia tem ajudado a promover a transparência e a responsabilidade nas empresas por exemplo o livro de registros que é uma tecnologia que permite a criação de registros imutáveis garantindo a rastreabilidade de produtos e transações financeiras isso fortalece a confiança dos consumidores e investidores na empresa além de coibir práticas antiéticas aqui vemos o impacto da tecnologia na transparência um dos pilares fundamentais da boa gestão pública importante fecharmos com um ajuste importante aqui normalmente quando a gente fala de ESG vira na nossa cabeça o termo sustentabilidade isso é bom porém quando esse termo surge normalmente colocamos o meio ambiente como o centro e a gente vai discutir questões importantes como reciclagem reutilização de materiais entre outros assuntos que impactem comportamentos ecologicamente corretos mas sustentabilidade não é só ambiental ela precisa ser social as tomadas de decisão os rumos da gestão precisam ser sustentáveis para as pessoas além disso é preciso que tenhamos sustentabilidade econômica pois de nada vale assumirmos compromissos sustentáveis ambientais e sociais se não garantirmos a sustentabilidade financeira resultante de uma boa governança uma dica quando o termo sustentabilidade surgir amplie-lhe das questões ambientais inserindo questões sociais e econômicas assuma a sustentabilidade sempre de forma ambiental social e governança e aí o E o S e o G somam uma única atitude lembrem que a tecnologia por si só não resolve todos os desafios relacionados a SG mas ela desempenha um papel fundamental a fornecer ferramentas e soluções inovadoras no entanto é essencial que as empresas adotem uma abordagem ética e responsável em relação à tecnologia garantindo a privacidade dos dados evitando vieses algorítmicos e promovendo a segurança cibernética acredito que com o avanço contínuo da tecnologia e o compromisso das empresas em adotar práticas ESG podemos construir um futuro mais sustentável mais inclusivo e muito mais justo e você? Obrigado Jorge Dousan e obrigado a você também que nos acompanhou aqui em mais um programa Santa Inovação pela TVA até o próximo programa Tchau 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 Tchau